Comprei, confesso que já faz um tempo, porém ainda não abri e hoje eu estou aqui para abrir junto com vocês esse devocional do Dave Leonard. Bom, para começar eu já quero dizer que eu faço todos os dias esse devocional aqui, inclusive tem vários vídeos aqui no canal onde eu falo sobre ele. O Café com Deus Pai é um devocional diário, onde eu gosto bastante. Todos os dias tem aquele momento, me conecto, então isso é algo muito bom. E eu fui na livraria há uns meses atrás e vi esse, só que até então eu ainda não tinha aberto. E hoje eu senti de abrir aqui junto com vocês para dar início a esse devocional também. Ele é um pouquinho diferente, ele não é diário. Ele é um devocional de 31 dias e aqui fala que são 31 dias para organizar e transformar a sua vida. E o nome dele é exatamente esse, né? Colocando a vida em ordem. Eu gosto bastante do Dave Leonard, ele é aqui da minha cidade. E quando eu vi esse devocional eu falei quero, vou comprar, quero fazer e não sei o que me espera ainda, porque como vocês podem ver ele está lacrado. E agora a gente vai abrir então juntos para ver como que ele é, como que são os dias, o que que inclui e tudo mais. Eu confesso que eu adoro essa pegada de vídeo de estar abrindo junto com a pessoa, ver aquela expectativa. Isso é muito legal. Ai caramba, que difícil. Foi, agora vai. Então, por isso que eu resolvi trazer, eu abrindo junto com vocês, a gente vendo como é que é, a gente descobrindo juntos. Então, tirei aqui o plástico e a gente vai ver juntos então como que ele é. Então, abrindo aqui, para colocar o nome, acredito, né? Parece como se fosse, tivesse um papel. Apenas um encontro com Deus é o bastante para reorganizar a sua história. E aí, aqui então, a gente tem as próximas páginas, 31 dias para colocar a vida em ordem. Temos uma dedicatória. E na sequência a gente tem o sumário. Então, o sumário fala, acredito que cada um dos dias e cada um dos dias tem um tema legal. Acho bem bacana isso, até para trazer uma reflexão diária, né? Isso é muito legal. Eu gosto muito disso, muito mesmo. E aqui então, é o primeiro dia, ó. Aqui fala o número um e aqui tem a reflexão. Fala qual passagem é para ler, para complementar. E aí, a leitura, ela é assim. E na sequência vai sendo assim também, cada dia. Achei bem legal. 31 dias dá um mês, né? Então, hoje é dia 4 de outubro. Então, eu acredito que, como ele é assim diário para ser um mês, eu vou deixar para começar a ler ele em novembro. E aí, como novembro tem 31 dias... Não, novembro não tem 31 dias. Ah, mas está tudo bem. Vou começar a ler em novembro. Vou me comprometer a ler em novembro. Eu acho que vai ser bem interessante. E eu vou ler rapidinho para vocês o que está escrito atrás. Um devocional preparado especialmente para auxiliar você a realinhar os seus dias. Todo ser humano busca por ordem. Seja nos relacionamentos, trabalho, finanças ou nas emoções, ninguém consegue viver de modo abundante em pleno ao meio desordem. Eu concordo. Eu acho que se a nossa vida não está organizada, nada fica organizado. Então, uma das coisas que eu sempre falo é que se você quer ter ordem, você precisa arrumar primeiro a sua casa. Seja a sua casa, seu ambiente de trabalho, senão parece que tudo fica meio atropelado, né? E isso é uma verdade. Agora, para chegarmos até lá, é necessário um processo de metamorfose em nossa mente e atitudes, concordo. Em Colocando a Vida em Ordem, Dave Leonardo nos revela que apenas um encontro genuíno com Deus, somado a um posicionamento firme da nossa parte, é capaz de gerar mudanças concretas que culminarão na organização da nossa história. Isso eu também concordo. Não adianta eu ler o devocional e não colocar em prática. Então, a ação e o movimento, ela é essencial e fundamental para qualquer transformação, para qualquer metamorfose. Pensando em ajudar você ao longo desse processo, esse devocional de 31 dias reuniu alguns dos principais temas da caminhada cristã e da atualidade para encorajar, transformar e impulsionar para uma jornada de plenitude e ordem. Muito legal, muito legal mesmo. Gostei. Ele tem... A capa, ela é brilhosa, assim, ó. Bem bonita. É muito bem feito. Ele é colorido, bem legal, bem lúdico. Quando eu for lendo, eu vou atualizando vocês lá no Instagram, que ainda não me segue no Instagram. Me acompanha lá, vou deixar aqui, arroba eu, Monica Azevedo. E tenho certeza que vai me auxiliar aí no processo. Eu estava olhando agora aqui, eu vi que em alguns momentos tem algumas perguntas reflexivas, tem algumas orações. Achei bem legal, tá? Achei... Não é todos os dias, mas tem alguns dias que tem, ó. Alguns recadinhos. Nossa, achei bem bonito. Bem bonito mesmo. Bem interessante. Acho que vai ser algo aí que vai trazer uma motivação extra nesse fim de ano. E pro ano que vem eu ainda não sei quais devocionais eu vou fazer. Provavelmente eu vou comprar o Café com Deus Pai 2024, mas eu gosto de eventualmente estar fazendo um devocional que seja, assim, de períodos. De 20 dias, de um mês. Eu acho que isso é muito legal porque tira a gente da zona de conforto e traz uma reflexão extra, sabe? E isso é muito bom. Porque senão a gente vai meio que entrando naquela zona de conformismo, de ler ali só um pouquinho por dia. E assim não. Assim a gente lê, a gente estuda, a gente se aprofunda. E aquilo vai fazendo muito sentido nos dias. Então, com certeza esse devocional vai me ajudar. Vai fazer aí com que esse final de ano seja ainda mais especial do que já tá sendo. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. Se alguém já leu esse devocional, me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. E se você tiver a dica de algum devocional que você faz, que já fez ou que você gosta, me conta aqui. Que daí, quem sabe, eu já vou dando uma olhada nos modelos que tem para o próximo ano. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!